Eee, puxa bem devagar Eee, se atendo a razão Eee, é a rainha do mar Vem, vem pra me, Zizuão Pra mim, vale a mim, meu nosso Senhor do bom Nunca, jamais se viu, eu não te deixe assim Vale a mim, meu nosso Senhor do bom Olho a razão entrando, mas que fim Vem, meu irmão, me traz e mancha pra mim Olho a razão entrando, mas que fim Olho, samba meu Volta lá pro morro e peça o corpo onde nasceu Pra não ser um samba com o cajumar E você é um samba todo pra frente e pra trás Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do Jay Vai ter que se virar pra poder se livrar Vai ter que se virar pra poder se livrar Da influência do Jay All of me, why not take? All of me, oh can't you see I'm no good without you Take my lips I wanna lose them Take my arms Oh, never is there Oh, never is there Your goodbye Left me with eyes that cry Oh, how can I get alone without you You, you, you took the part That once was a heart So why not take all of me You took the part that once was a heart So why not take all of me Vai vir me dançar Oh, lara Oh, lara Oh, lara Oh, lara Vai no mundo, vai voltando até cansar Dançando, dançando sem parar Toca Tchau Vai no mundo, b 우on Em pó Isso Tchau 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 Tchau